Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Desde o ano passado, depois de todo o escândalo judicial e mediático, quem o retirou e insultou teve que ser coerente na sua decisão e deixar de ousar para anunciar e vender a série, para anunciar a quem nem é honesto. O objetivo, com sua própria pessoa Sila Turcoglu, mostrava bastante, para quem quer ver, a verdade, a qualidade de seu trabalho, de seu talento. Mas, apesar de removê-lo, eles continuam se beneficiando do trabalho de Sila, as duas primeiras temporadas continuam no ar. Em muitos países e todos os lucros vão para outras pessoas além dela, embora seus ex-colegas de elenco tenham tentado não esquecer. Substituindo por uma nulidade da atriz, Elle. Que mesmo jogando todos os tipos de jogos com seu parceiro estragou a continuação da história. Sila é inteligente e sábia quando se trata de tomar decisões claras e se mantém firme provando seu valor com fatos. O que acontece com a guy é que ele está em queda livre e está desesperado. Nenhum Sila aceita nada dele, mostra o quão bom ator você é sozinho. Sila sempre Sila sucede a princesa com olhos de esmeralda, sua sinceridade e humildade te ajudam a alcançar mais sucesso. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!